Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula do violão intermediário. Na aula de hoje nós vamos tocar uma valsa com dedilhado. A valsa tem uma forma de compasso 3x4, vou contar então 3 tempos dentro do compasso. Vou tocar a melodia da música na tablatura. Vou começar primeiro com o dedilhado, vou montar um acorde de sol, polegar na sexta corda, indicador na terceira, médio na segunda e anular na primeira. Aí eu toco, polegar na sexta, anular na primeira juntos, indicador na terceira, médio na segunda, anular na primeira, médio na segunda, indicador na terceira. Ficando assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais devagar, 1, 2, 3. Logo no primeiro compasso da música eu faço dois acordes, o acorde de sol e o acorde de dó. Como se trata de um 3x4, eu vou fazer o acorde de sol nos dois primeiros tempos e no terceiro tempo o acorde de dó. Então o dedilhado, nesse momento, que tem dois acordes, é um pouco diferente. Ele fica 1, 2, aí eu vou para o dó e faço polegar com anular, polegar na quinta corda do dó e médio na segunda, que é o 3, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de novo, 1, 2, 3. Só nesse momento na música que tem dois acordes dentro do compasso. Depois dessa introdução aqui, o primeiro compasso com o acorde de sol e dó, eu vou para o acorde de sol e faço um dedilhado completo. 1, 2, 3. Vou para o acorde de ré e faço um compasso completo. 1, 2, 3. Volto para o acorde de sol. 1, 2, 3. Repito de novo tudo o que eu fiz. Sol e dó em um compasso. Depois o acorde de sol, ré, sol. Fica assim. 1, 2, 3. Aí eu vou para o acorde de dó em um compasso. Polegar na quinta, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sol. Ré. Sol. A mesma coisa, dó. Sol. Ré. E sol. Eu vou repetir de novo. Sol e dó no mesmo compasso. Dois tempos de sol e um tempo de dó. 1, 2, 3. Sol. O ré. Sol. De novo, sol com dó. Sol. E aí no final da música, no penúltimo compasso, eu vou fazer um acorde de ré com fá sustenido para o baixo. Eu pego o ré aqui com uma pestana e coloco o dedo 3 na corda 4, casa 4. Polegar na quarta corda. Um dedilhado completo. 1, 2, 3. E acabo com o acorde de sol. Essa é a harmonia da música. Agora nós vamos ver como é a melodia na tablatura. Para tocar a melodia na tablatura, vai aparecer para vocês aí a partitura tablatura. Eu vou utilizar a indicador em médio, tocando alternadamente. E eu vou usar um padrão aqui. Dedo 1 na casa 1, 2 na 2, 3 na 3. Porém, quando for na primeira corda, na casa 3, eu vou usar o dedo 4. Porque na sequência eu vou utilizar o dedo 3 na terceira casa da segunda corda. Então, toda vez que tiver o número 3, casa 3 na primeira corda, eu vou usar o dedo 4. Vou tocar para vocês de 4 em 4 com passos, contando que no começo eu tenho uma antecipação rítmica. Que eu conto 1, 2, 3, 1, 2 e na metade do segundo tempo começa a melodia. Vou tocar então a primeira parte aqui bem devagarzinho. E 1, 2, 3, 1, 2. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nessa parte da melodia que eu faço. Quando eu estiver tocando a harmonia que eu estou fazendo o dedilhado, eu posso fazer um breque aqui. Então, eu posso fazer. E aí continua. É optativo, ou senão pode tocar o dedilhado normalmente. Aí, continuando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso aí. Vimos a harmonia, os acordes. Vimos aqui a melodia da tablatura. Eu vou mostrar para vocês agora tocando o violão e cantando e tocando a melodia contra o violão. Então, essa música é um clássico do Vinícius de Moraes, do repertório infantil, a música A Casa. Vamos ver como é que ela fica. Vamos lá. E 1, 2, 3, 1, 2. Era uma casa muito engraçada. Não tinha tempo, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pender, porque Pinico não tinha nem. Mas era feita com muito esmero, na guarda os tubos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na guarda os tubos, número zero. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música e gostado da aula. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.